Eu recebo vários e-mails no monicanobrega.com.br Curioso como vem gente pedindo colo, desabafando, trocando ideias, pedindo opinião, mas recebi uma curiosa mensagem essa semana que eu quero dividir minha opinião com você. A pessoa me mandou uma mensagem, uma oração, um pensamento para a separação de casais, ou seja, enquanto uns oram, rezam, pedem, torcem pela união dos casais, eu recebi uma mensagem com muita fé, palavras muito fortes para a separação dos casais. Vejo que nós comentamos o quanto esse mundo está diferente, o quanto esse mundo está frio, cru, mulheres, uma enfermeira que mata cachorrinho, o homem que esfaqueia a esposa, todo mundo aparentemente sensibilizado, mas quem torce ou elabora uma oração para a separação de casais é o quê? Quem é essa pessoa interiormente? Do que ela é capaz de fazer? Muito mais do que matar um cachorro, muito mais do que atropelar alguém covardemente, ela é capaz de concentrar toda a capacidade do seu cérebro para que um casal sofra, se separe. Eu acho que nós estamos num mundo exatamente num momento de tentar unir as pessoas, acalmar os corações, diminuir o ódio, usar a mente a favor da humanidade, ou do próximo, ou do mais novo, ou do vizinho, de nós mesmos, mas se a gente já não sabe nada do nosso cérebro, o pouco que a gente sabe, usar para estragar, aí eu pergunto, que mundo é esse? Tomara que você não compactue dessa ideia, e que quando o seu coração pedir raiva ou troco ou vingança, que ele se acalme e você torça para que você se una a pessoas do seu tipo, da sua vibração, da sua onda. Concorda comigo?